Por aqui, só alegria, de ardido mesmo, só o sabor das pimentas, trazido pra esse bonitão aqui. Nós vamos ficar por dentro de diferentes tipos, pra você perder o medo e de quebra, melhorar as suas receitas. Vamos receber o empresário Gustavo de Aquino. Muito bem, agora, Gustavo, de certa forma, aliás, antes de mais nada, obrigado por ter vindo. Muito prazer, muito obrigado. Obrigado eu, querido. Sempre fui e sou enorme fã, Rony. Obrigado, querido, obrigado, Gustavo. Olha, olha o mise en place de pimenta, tudo é pimenta, minhas crianças. Dá uma olhada. Alô, mamãe, socorro, quem gosta vai se dar muito bem aqui, eu gosto um pouco. Então, lá, Gustavo, o que que, na verdade, define a ardência das pimentas? Rony, na realidade, o que define a ardência da pimenta é uma membrana branca no meio da pimenta. Vou pegar aqui um jeito. Isso é, isso é mais um serviço para... Ó, essa placa, que nós chamamos de placenta, que acaba segurando a semente. É isso que define a ardência da pimenta. Tá. Desmistificando várias teses de que a semente, o que é a ponta da pimenta, né? Não, é essa parte aqui. Essa parte com nome de placenta. Placenta. Isso aí. Tá. Que a placenta alimenta o bebê que tá aí dentro, que vai arder, peito louco. Vai sair queimando, né, Rony? É, isso aí. Até que essa não é muito ardida, não, né, Gustavo? Essa aqui é a dedo de bolsa. Na realidade, Rony, eu costumo falar que pimenta boa é a pimenta que você come, né? Claro. É a pimenta que você come. Então, aqui a gente tem a biquinho. A biquinho já é uma pimenta bem tradicional nos restaurantes e nas cozinhas brasileiras, né? Mas tem outros nomes. Tem, bico doce, a pimenta é regional, então em cada região ela leva um nome ou um apelido característico. Tá. A biquinho, como nós conhecemos em São Paulo, por exemplo, em Minas, pode ser conhecida como bico doce. Goiânia, peito de moça. Por que peito de moça? Vamos mostrar. É que atualmente... Aqui, ó. Não parece? É que atualmente... É que, vou dizer, ó. Parece. É que atualmente... Tá grande demais o bico, né? Mas atualmente o que acontece é que essas moças estão fazendo essas coisas de bomba, botando silicone, não sei o quê, e vai ficando descaracterizada. Daqui a pouco... Às vezes o frio também, né, Rui? É por isso que tá com esse... É. Bom, existe uma escala pra medir a ardência, não? Existe sim. Existe uma escala de um americano de 1912 com o nome de Scala Schollville. E no que que consistia? De 1912. Olha! Eles pegavam uma xícara de pimenta, adicionavam uma xícara de água e iam adicionando a água até o ponto da pimenta sumir. Então é uma coisa bem antiga que até hoje, você pesquisando, eles acabam utilizando esse Scala Schollville. É esse o nome. Que é laboratorial, né? Isso aí que leva o nome do americano que criou isso em 1912. Meu Deus do céu. Então, existe de fato aquela que arde mais e aquela que arde menos, né? Sim, sim, sim. Bom, qualquer pimenta pode ser consumida? Qualquer pimenta pode ser consumida moderadamente, né, Rui? De acordo com a sua... O quê? Tem cada barbaridade. Isso. Bom, existem pimentas que são, na minha visão, saborosas. Sim. A gente gosta de comer. Agora, tem umas que são, acho que todas são nutritivas, né? Me parece que é isso e tem benefícios também para o próprio sistema orgânico. Sim, sim, sim. Rui, o principal delas, acho que benefício de uma forma geral para a saúde, estou falando como consumidor, está certo? É a afrodisíaca. Oh, oh! Alô! Bonitinha! Pimenta. Isso. Ela também é termogênica, né? Ela acelera o metabolismo, está certo? Entre outras coisas. Digestiva. Você costuma salivar mais, aumentando o ácido gástrico, ajudando na digestão e no consumo de todo o alimento. Eu, particularmente, a pimenta vai em toda ocasião. É bom, você... Que pimenta você trouxe? Agora vamos falar de todas elas. Vamos lá. Já falou da biquinho? Trouxe a biquinho, que é o peito de moço. Isso, trouxe a cheiro doce, que também é conhecida como cambuci aqui em São Paulo. Essa é a pimenta cambuci. Isso aqui é uma maravilha. Eu vou dizer, você corta ela no meio. Eu tenho plantada em casa? Tenho? Tenho. Corta aqui no meio, recheia de carne moída, essas coisas e tal, e está resolvido. Assim eu nunca comi, vou fazer experiência, viu, Rony? Faça, você vai gostar. Agora, essa também é boa na refogada. Refogadinha com cebola, assim eu como em casa. Essa é a cheiro ardida. Deve ser brava, hein, pelo nome. Um pouquinho, é um pouquinho. Essa aqui não é nada de... Não, não é de nada. Essa aqui é mais o sabor, né? Mais a harmonização do prato. Aqui, essa é muito conhecida em São Paulo, que é a dedo de moça. Dedo de moça. Isso aqui... É linda. Isso aqui com o vinagrete junto com a feijoada. Mas olha só. É linda, linda mesmo. Olha que beleza que é. Ela é anatomicamente bonita, né? Por isso o nome dedo de moça, né, Rony? Ah! Legal. Aqui a gente tem a pimenta jalapenho, o ralapenho, né? Ah, jalapenho, essa é brava. Começa, o negócio começa a ficar ardido aqui, viu, Rony? É, jalapenho... Começa a ficar ardido aqui. Comi isso lá no México, meu Deus do céu. Mas sabe que aqui no Brasil, o brasileiro... Gosto. Emplacou de uma forma geral essa pimenta. É muito saborosa, né? Ela é muito carnuda. Isso aqui pra você comer os tacos, os burritos... É. É uma delícia. Eu costumo abrir essa pimenta, fazer como se fosse um barquinho, colocar aquele queijo da canastra, um pontinho de azeite, forno, com a cervejinha vai bem... Ah, eu ando no encantamento agora, eu gosto de queijo, muito. Eu ando no encantamento agora com a queijaria brasileira, que tá sendo apontada como das melhores do mundo. É mesmo? Você falou no cerro da canastra, tem queijos maravilhosos aqui. Você recheve... Olha, eu vou pegar uma jalapenho, vou cortar, botar queijo dentro. Sim, sim, corta, como se fosse um barquinho. Arranca a placenta dela, a semente... Tem que arrancar a placenta, senão vai queimar tudo. Depende do seu grau de resistência aí, né? O meu é meio brega pra essas coisas. Essa aqui, o que que é? Tô divulgada. Essa é a murupi da Amazônia. Isso deve ser uma coisa terrível. Terrivelmente saborosa, viu, Rony? Eu adoro. Isso aí com peixe, peixe ainda de água doce ou peixe de couro, é fantástico. Arde? É fantástico. Arde um pouco. Arde um pouco. Quando você fala um pouco, imagina o que é ser. Arde um pouco, arde um pouco. Mas assim, é uma das minhas preferidas, uma das minhas aí mais apreciadas, né? Olha, a pimenta que eu acho, assim, mais bonitinha de todas é essa aqui. Essa aqui é a comarim, né? Essa é a comarim do Pará. Ah. Essa pimenta aqui, olha que bonitinha ela. E eu passei muito... Da parte da minha juventude, num lugar lá em Teresópolis, que pertencia a uma família amiga da minha família, lá do Rio de Janeiro, que era a família Guilhe, e eles tinham lá uma chacra enorme, uma granja enorme, que agora tem negócio de futebol e tal. Mas lá, o nome era comarim, granja comarim. Toda a louça, tudo da casa, tinha isso aqui pintado. Coisa mais linda do mundo. Você pegava um prato, por exemplo, ao invés de ter um monograma, tinha a pimentinha pintadinha, né? Por isso, o nome será granja comarim? É, por causa da comarim, da pimenta. Tá vendo só? Todo dia aprendendo, né? Isso aí, essa aqui. Essa daí é a rabaneiro laranja. Essa já é um pouco ardida, viu? Oh, o quê? Rabaneiro mesmo? Rabaneiro laranja. Isso aqui é fogo. Isso aqui é fogo em forma de vegetal. Essa daí, ela tem três cores, né? A laranja, a vermelha e a chocolate. Meu Deus. Vamos lá, essa. Essa daí é a Scorpio. Essa e a Carolina Ripper são consideradas as mais fortes do mundo. É de passar mal, viu, Rui? O nome Scorpion, passa mal? Trinidad Scorpion, porque ela vem de Trinidad Tobago. É extremamente forte. Você já comeu? Já comi. Já comi. Passou mal? Furou a língua. Essa daí tem cara de ser brava. Essa é Jolock, essa é indiana. Também é muito forte, muito forte mesmo. Mas tem gosto pra tudo, né? A gente tem clientes que só consomem esse produto. Eu tenho, inclusive, amigos meus que amam perdidamente pimenta o mais ardida possível. Tenho vontade de dar uma dessa pra um amigo meu, Tony Osaná. Conheço a pimenta barroco. Seretoro. Ele é argentino. Aí, demos uma dessa pra ele. Sabe o que ele fez? Você pode colocar no vidro e colocar que é biquinho, que não arde nada. Ela vai dançar. Muito bem. Então, essa é a pimenta mais ardida do mundo? Considerada uma das mais ardidas do mundo. Uma das mais ou a mais? Uma das mais porque tem uma americana também, que elas brigam, né? Na realidade, tem os que morrem por uma e umas que morrem por outra. Tá. Gustavo, uma coisa. Todo mundo fala que a pontinha da pimenta não arde. Isso é mito ou é verdade? Rony, eu acho que arde, hein? A pontinha? Arde, arde sim, com certeza. Vamos testar. Concheta, vem cá. Ai, eu não acredito. Você acredita, você é assistente. Eu não acredito. Você é assistente de estudo. Mas não basta ser assistente, tem que participar. Tem que participar. Mas dessa, eu participo de tudo. Não, você vai participar sim. Oi, senhor Aquino, me livra. Não, não, você vai... Só pra você provar. Não, eu tenho problema de grote. Não, você vai provar aqui. Imagina, um biquinho dessa. Um biquinho dessa. Pega só o biquinho dela e come o biquinho. Só o biquinho dela. Essa não vai arder, Concheta. Prova, menina. Você é assistente de estúdio. Vamos lá. Deus! Cadê o gastro? O bombeiro, por amor de Deus. Que bombeiro. Ah, Johnny. Depois você tem que apagar meu fogo quando entrar as culinárias, as gastronomias, não? Tá bom. Tá brincando, né? Deixa eu ver isso aqui. Tô brincando. Tô brincando, assustei. Cuidado, desculpa. Ai, ai, ai. Tô dispensado? Tá dispensado, já comeu? Tá, eu tô te devendo uma. Quebrei seu galho, né, Concheta? É. Depois você prova essa aqui? Sabe quando, não? É, mas é, é, já prepara a maca que eu já vou, não? Não, mas é que depois... Obrigado, Concheta. Depois lava a mão, hein, Rony? E? Depois lava a mão. É. Não, sei lá. Rony. Tá brincando. É, se for na boca, tá tranquilo, né? Rapaz. Uai. É. Tem que tomar conta que eu tô já com o olho arrebentado. Bom, ela falou, socorro, bombeiro, não sei o quê, médico. Quando você, de fato, tá com problema, antes de você ter uma edema de glote, alguma coisa, como é que a gente pode apagar esse incêndio, segundo a Concheta? Rony, com certeza, tomando leite. Leite? Leite, ele dá uma quebrada. Muita gente acredita que a água vai dar uma aliviada, mas a água só espalha a ardência. Eu sugiro o leite. Leite? Leite. Deixa o leite na boca, faz o bucejo, vai continuar ardendo, mas vai amenizar. Dependendo, é claro, do grau da pimenta. E o tal, farinha, sei lá, pão? Também, 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 também. Mas o leite é o melhor. Você não acredita. Gustavo, o negócio tá... Eu peguei na pimenta. Tá... Aquele ardorzinho, mas tá... Gente, isso aqui é um absurdo. Deus me dê, mas é morder isso. Bom, e pra harmonizar? Porque tem patê, tem molho, tem geleias, tem um monte de coisa feita com pimenta. Sim. Tá. Vamos dar alguns exemplos na mesa? Vamos sim, vamos sim. Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Tem as pimentas em conserva, né, Rony? Tá. São essas... A ralapenho e a pimenta biquinho. Tá. Biquinho tá aqui. E a biquinho... Tá. O Brasil também é riquíssimo em molhos de pimentas, saborosíssimos, né? Certo. As geleias de pimenta são fantásticas pra você estar provando com queijo, pizza, né? No caso da geleia. Tá. É, estão usando muito agora, né, o queijo brie com os patês de pimenta também. Isso. A consistência do patê é muito... tem muito mais pimenta do que o bolho de pimenta. Então, pra quem gosta de pimenta, é muito mais saboroso. Tá. Os molhos e até mostarda, Rony. Mostarda? Tem feita de pimenta? Isso aí, tem empresa produzindo mostarda com pimenta rabaneira. Uau! Deve herder bastante também, né? Não, não. Agora, o que cuidado deve ter no manuseio? Que eu já meti a mão e tudo aqui e, de repente, posso até me arrebentar todo. Uma luva, com certeza. Com aquela ali, essa aqui, como é o nome dela? Essa é escorpião. Escorpião. Imagina. Pimenta escorpião, o que você acha, Cris? Pimenta escorpião é mole? É verdade. Então, o que a gente faz com essas muito picantes? Lava a mão, você mandou eu lavar a mão. Vou lavar. Rony, uma luva. Luva? Uma luva, porque vai lavar a sua mão, vai arder um pouco. Vai arder um pouco, vai passar mais rápido, mas eu sugiro uma luva. Mamãe. Olha. Quer uma mazinha, Aninha? Não? Você vai bem, você faz bem para a saúde. Acelera o metabolismo, ela é termogênica, não quer? Ah, tá. Como é que eu faço para te agradecer, meu irmão? Olha, eu que agradeço para as pessoas que querem saber um pouco mais de pimenta. Deixa o contato aí. Instagram, arroba sabor das índias. Sabor das índias? Sabor das índias. Tá. Arroba sabor das índias, tem ponto com, ponto R, não? Só arroba sabor das índias. Nosso Instagram. O Instagram. E por aí, já se sabe tudo a teu respeito e a respeito da pimenta. Isso aí. Que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Rony. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, eu, querido. Bom, você sabe o que é fundamental? É a informação. Em qualquer área da vida. E eu recebo agora um profissional de currículo absolutamente invejável. Na área da medicina, ele é uma referência. Claro, é um veterano para ser referência. E sem dúvida, um dos maiores médicos que esse país já conheceu. Só para você ter uma ideia. Ele é professor de cirurgia da Faculdade de Medicina da USP. Aí já estava perfeito. Olha, que maravilha. Não. Ele é membro de 19 sociedades médicas nacionais, 17 internacionais. É cofundador da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica. Além de membro da Academia Nacional de Medicina. Foi diretor do Hospital Sírio-Libanês. Criador do seu centro de oncologia. Uau! Ele é insuportável. Boa tarde, Raul. Boa tarde, meu irmão. Como é que você está, querido? E aí? Tá bom? Como é que você está? Muito obrigado por ter vindo. Eu estou muito, muito honrado com sua presença. Uma alegria. Esse convite foi feito, assim, de uma forma tão inusitada. A gente estava no almoço. Eu sei que você não vai alugar nenhum. Um homem ocupadíssimo, famosíssimo. E eu disse, Raul, você não iria no meu programa? Vou. Ai, que alegria. Obrigado por estar aqui, querido. Obrigado eu pela honra. Imagina. Raul, dentro das suas publicações científicas, tem uma que você destaca. Tem mais de 100 artigos que você já escreveu, né? Nós somos, de fato, artigos escritos aqui e fora. Nós somos, de fato, referência em relação à medicina fora do país? Em algumas áreas, sim, pela competência de profissionais e também pela força de algumas instituições. Em algumas áreas, o Brasil até lidera, principalmente mulheres infecciosas, durante muitos anos. Mas hoje acompanha, para passo, os grandes centros mundiais. É óbvio que produção científica é muito, muito mais intensa nos Estados Unidos. Que sempre tiveram aquela percepção de que tem que chamar e segurar os melhores cérebros. E investir pesadamente em saúde. E isso não é bem o que acontece no nosso meio. Pelo contrário. Estamos vivendo um momento um pouco mais difícil até em relação a isso. Mas a formação de gente nova é o que catapulta a evolução futura. Sabe o que está acontecendo na China hoje? Os chineses nunca fizeram ciência para valer. Então, eles estão passando por um processo de deixar, no geral, de copiar para estar criando. E na medicina, igual. Então, eles estão passando por um processo de ainda aprender a fazer pesquisa na área médica, na área da saúde. E, enquanto isso, estão escrevendo artigos científicos que são, a gente chama de meta-análises. É uma maneira de você pegar todas as informações de um determinado tópico e fazer uma análise que te dá uma visão mais realista do que está acontecendo com aquilo. Mais do que trabalhos esporádicos. Então, eles estão pegando a medicina inteira, fazendo uma... Ou seja, estão preparando uma geração para saber entender ciência, para saber o que pesquisar. Então, daqui a 10 anos, 15, eu acho que a China vai ser também uma grande potência científica. Uau! Porque, olha, esses países... E os números que eles têm é imbatível, né? É um absurdo. Essas coisas, por exemplo, em relação à pesquisa, de fato, os Estados Unidos estão na frente, alguns países da Europa. Mas, em medicina, medicina mesmo, para valer do cotidiano, eu acho que nós estamos na frente. Honestamente, acho. Você sabe, medicina vive hoje uma situação enjaulada. Como assim, Raul? Porque cada país tem seu sistema de saúde. Certo. Então, por exemplo, você vai nos países escandinavos, o sistema é público. Mas são populações pequenas, a classe média para todo mundo. Então, eles têm um sistema que funciona direitinho. Sempre com alguma espera, nada é correndo. Você vai para o Canadá, a Inglaterra, eles têm sistemas públicos. Mas com longas filas de espera para fazer procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Você vai para os Estados Unidos, eles gastam 10 mil dólares por cabeça a ano. E, ainda assim, eles têm 40 milhões de desassistidos. Porque o processo, o estilo deles é setor privado. Entrou o Obama, criou o ObamaCare, que facilita um pouco para essas pessoas serem atendidas. O Trump já está meio contra. Aí você vem para o Brasil. O Brasil, 75% da população depende exclusivamente do SUS. E o SUS não tem pernas para tudo o que precisa ser feito para a população. O setor privado atende mais ou menos 25% da população e gasta metade de todo o dinheiro que é gasto em saúde do país. Ou seja, não é que no Brasil falta muito recurso. Falta. Mas falta mais é um bom modelo de gestão de sistema que permita maximizar a utilização de cada real gasto. Porque você tem que, em saúde, você tem que pensar um pouco diferente de outras áreas. Aqui, o que é bom resultado? É você ter as melhores soluções para os pacientes pelo menor custo. E, às vezes, esse menor custo não é pequeno, é grande. É claro. Não importa. O que importa, o indicador maior é o numerador. Resultados do que se faz. E esses números e essas histórias, você conhece bem, Raul, que você foi secretário de saúde e estava acostumado, mesmo sendo médico, a ter familiaridade com essas gestões públicas e na sua área, por exemplo. Agora, eu fico imaginando o seguinte, Estados Unidos, isso e aquilo. Por que razão? Se uma pessoa tem um câncer coloretal, ele sai de lá e vem para aqui para falar contigo. Ah, então é isso que eu quero dizer. Nós somos referência mesmo. Ou melhor, você é uma referência internacional. Quantas pessoas já ouviu falar aqui. Estados Unidos, na Europa, os caras estão com uma suspeita de câncer coloretal. Corre para as suas mãos. É, mais ou menos. Mais ou menos não. Está cheio de carabouco. É verdade. É verdade. Então, nós somos referência. Ou melhor, você é referência. Falei de câncer, né? Que a sua especialidade é essa história mais ou menos oncológica, né? Mas dá para prevenir? Dá. Dá. Você sabe quando começou o meu interesse por câncer? Eu faço cirurgia digestiva. Mas o câncer sempre foi uma atração científica diferente. E eu, desde o tempo de faculdade, procurei aprender mais e mais. E com o tempo, fui não só me envolvendo na área científica, de pesquisa em relação a isso, como também criando estruturas. Então, há uns 20 anos atrás, foi possível criar o Centro de Oncologia do Hospital Sulibanês, que se tornou um marco para o país. E quando a gente idealizou aquilo, a ideia era fazer um sistema que pudesse ser repicado no Brasil inteiro, tanto para o setor público quanto para o setor privado. O público vai devagarzinho, mas o setor privado está hoje muito melhor organizado e faz com que as pessoas, de um modo geral, que têm direito a algum tipo de atendimento privado, têm um atendimento bem condizente com as necessidades. Então, isso aqui me dá um tremendo prazer. Você está criando concorrentes? Estou um pouco me preocupando. Estou criando espaços, copiando o que a gente começou, porque outros serão bem atendidos. Mas, aí, quando você fala em câncer, você tem que falar no atendimento, mas você tem que falar em outras áreas, por exemplo. O indivíduo é operado, qualquer coisa, ele precisa fazer reabilitação. Câncer de mama, às vezes, precisa fazer reabilitação. Cânceres ósseos, tem que fazer reabilitação. E existe uma série de situações, e o Brasil é muito fraco em reabilitação. Aí, você vai para a prevenção. Para a prevenção, é óbvio que prevenção só pensa quem tem o resto mais ou menos acertado. Para você entender melhor isso, eu, quando morava nos Estados Unidos, fazendo o meu fellowship, lá tinha um médico brasileiro que era diretor da Organização Panamericana de Saúde. Então, um dia, conversando com ele, eu falei assim, puxa, acabei de voltar da Nigéria, máximo. Tivemos um projeto de saúde para eles espetacular. Eu falei, ah, legal, e quando é que começa? Ele falou, ah, não, não vai acontecer, não vai começar, não vai acontecer nada. Eu falei, ah, por quê? Se vocês gastaram o tempo, fizeram, eu falei assim, sabe o que é, Raul? O problema não é saúde, o problema é fome. Então, é tudo questão de prioridades. Prevenção não costuma ser prioridade. Você pega algumas doenças no Brasil, como hipertensão, diabetes, mais ou menos 10% da população tem esses dois problemas. E mais ou menos metade das pessoas não é tratada ou seguida de forma apropriada. Essas doenças evoluem e dão as complicações, né? Dão, às vezes, a hemorragia cerebral, dá alterações de função de rim, marcha, uma série de coisas por falta de atitudes preventivas. Na área do câncer, existem os tumores que são os mais frequentes e que, felizmente, são aqueles que podem ser prevenidos ou permitem fazer diagnósticos precoces. Por exemplo? Por exemplo, qual câncer é mais comum em homem hoje? Próstata. Próstata, que não era assim, mudou o perfil epidemiológico. Ora, próstata, você tem como procurar fazer diagnóstico precoce, com os exames regulares a partir dos 45, 50 anos de idade, né? Que é o chatíssimo toque retal. Ah, não é tão chato assim, não? Até agora não me apaixonei pelo meu urologista. Sim, ultrassom, às vezes, ressonância magnética, às vezes, pulsão. Isso é o que a gente consegue fazer diagnósticos bem mais... PSA, você consegue fazer diagnósticos bem mais precoces, com o conjunto dessas informações. Então, a gente vê muito, muito mais casos, ou se vê, não sou urologista, né? Mas hoje são vistos muitos casos de fases mais iniciais. Então, é um tumor frequente. Na mulher, o equivalente, o mais frequente, é mama. E mama, você também pode fazer a prevenção, desde o autoexame até exames periódicos depois dos 40 anos. Você, em mama em especial, você pode e deve saber a história familiar, porque, às vezes, existem genes que são distribuídos pela família e aumentando o risco de algumas das pessoas das famílias de vir a resolver câncer. Então, você tem como. O outro câncer é o colo retal, que é segundo ou terceiro na lista, onde você pode, depois dos 45, 50 anos, começar a fazer colonoscopias a intervalos regulares, 5, 10 anos, se você não tiver história familiar, e achar os pólipos. Essa é a prevenção. O pólipo é uma doença pré-cancerosa, que se tira por colonoscopia, e você praticamente zero risco do indivíduo, para a grandíssima maioria das pessoas, devia ter um câncer de intestino, desde que faça o acompanhamento periódico. Então, é outro tumor que você pode vencer. O outro, pulmão. Pulmão é simples, é só não fumar. É só não fumar. Não, é uma grande prevenção. Aliás, não é só de câncer de pulmão, é de aterosclerose, coronariopatia, bexiga, enfim, fumar cigarro é morte. um bom caminho, se não para a morte, para doenças. Outro que no Brasil ainda é importante é de colo uterino, e que é muito fácil fazer diagnóstico precoce. As mulheres fazendo exames periódicos, elas podem evitar. Hoje, vacinação para HPV, que as mulheres fazem, e os meninos também fazem. Com isso, você diminui bastante o risco. Ou seja, esses são os tumores mais frequentes. E, por sorte, são aqueles que permitem ter algumas ações preventivas. Outros menos frequentes, não é bem assim. Mas esses são o grosso dos casos, que é o que interessa. Nós fizemos outro dia uma pauta, quando o nosso programa era à noite, sobre residência. Eu tenho aqui o que você fez em residência. Cirurgia digestiva, coloproctologia, ambas lá no Hospital das Penas, que é daqui da Faculdade de Medicina da USP, se aperfeiçoou fora do Brasil. Você acabou de falar que fez um fellowship também lá. Qual a importância da residência, Raul? Porque as pessoas, a grande população, não sabe sequer o que é residência médica. O médico, quando acaba a faculdade, depois de seis anos, ele tem uma formação geral, mas não deu tempo para ele desenvolver competências específicas. Então, a residência é um prolongamento da formação necessária para um médico. Conforme a área, dois, três, quatro, cinco anos de residência médica. Ou seja, o indivíduo está pronto para entrar no mercado, no mínimo, em torno de dez anos depois de formado. E nós temos problema no Brasil. Com as faculdades de medicina, até 2013, eram umas duzentas, nós tínhamos um terço dos médicos formados, sem acesso à residência médica. Aí começou uma proliferação de escolas médicas, nós estamos hoje com quase trezentos e quarenta faculdades, em menos de cinco anos. Trezentos e quarenta? É, porque criou-se aquela premissa de que você precisa formar médico para burro para ter médico em tudo que é lugar do país. O que não é verdade. Os médicos vão onde está o mercado. Para longe, você vai ter algumas facilidades, alguns agrados, salário, o que for. Hoje, com telemedicina, tudo se facilita, as relações são melhores. Mas com essa ideia de explodir o número de faculdades de medicina, nós vamos ter, se isso não parar e não regredir, nós vamos ter mais da metade dos médicos sem chance de fazer residência médica. Onde esses indivíduos vão trabalhar? Em lugares mais pobres, né? Porque o indivíduo mais qualificado, ele consegue atuar num ambiente melhor. Os menos qualificados vão trabalhar em pronto-socorro de periferia. Hoje, muitos médicos trabalham em um plantão atrás do outro. Vão trabalhar em cidades com poucos recursos. E vão atender mal, porque não sabem, não tiveram chance de aprender. Aí você fala, oh, o médico errou. Não, quem errou foi o governo, deixando o indivíduo se formar numa faculdade que não ensinou o que ele precisava. Então, você vai com o processo de erro médico, o processo de erro médico tem que começar pelo governo, pela faculdade, entendeu? Aí depois pode chegar no médico. E nós vamos ver uma situação bastante complicada e irá piorar. Se a gente não coibir o funcionamento de várias dessas faculdades, em 20, 30 anos, nós vamos ter mais de um milhão de médicos no Brasil. Isso significa um médico para cada 250 habitantes, em média. Só que os médicos vão estar distribuídos na região mais favorável para o mercado de trabalho, que é a costa, principalmente na região sudeste. Então, eles vão ter essa coisa, ter um monte de médicos, não vai acontecer. Eles não estarão disponíveis. E nós talvez vamos ver o que se vê na Argentina há muito tempo. Profissionais liberais trabalhando como taxistas e qualquer outro bico, porque não conseguem atuar nas suas próprias áreas de formação. E o dinheiro que foi investido para esses níveis se formarem? Se é a faculdade pública, nós, cidadãos, pagamos. Vinha jogado fora. Se é privada, a família de muita gente se cotiza para pagar mensalidade, aquele sacrifício enorme. Você sabe que as mensalidades das faculdades privadas de medicina variam mais ou menos de 6 mil a 16 mil reais por mês. É muita grana. É muito dinheiro. É. De fato. Raul, esse programa é ao vivo. Eu sei que você tem um compromisso grande agora, que eu fui informado pela Bárbara, que você tinha que correr. Não, estou bem. Meu melhor compromisso agora é com você. Obrigado, querido. Nada melhor que isso. Então, eu quero te agradecer muito a presença, não quero te prender mais. E agradecer do fundo do meu coração sua presença. Eu não imaginei que, de fato, você viesse e você veio. Obrigado, Raul. Está com você. É claro, pô. A referência da medicina de nosso país, doutor Raul Coutet. Obrigado, meu irmãozinho. Obrigado. Beijo em casa. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, eu. Voltamos com todo o céu. Ah, você sabia que o mês de maio é dedicado aos celíacos? É isso aí. Por isso, o almoço de hoje vai ser preparado sem glúten. Aliás, esse chefe aqui sempre se dedicou às minorias à mesa. É aquelas que têm regiões alimentares, ou que são veganos, vegetarianos. Ele está com a gente hoje. Boa tarde, Calimério Carvalho. Você está bom, querido? Boa tarde, tudo bom? Obrigado. Obrigado por ter vindo, viu? Eu agradeço o convite. Bom, me diga uma coisa. De onde veio essa ideia de preparar alimento sem glúten? Eu tinha alguns amigos que descobriram que não podiam comer, que passavam mal, que eram celíacos. E aí, eu me interessei. Foi buscar a informação sobre isso, como era, eu também não conhecia. E como eu gosto bastante de cozinhar, aí eu comecei a fazer teste em casa. Porque sempre quando a gente ia em algum lugar, alguma coisa, as pessoas tinham que pedir outra coisa diferente de todo mundo. E eu falei, nossa, existe realmente, falta produtos assim para o pessoal. É verdade. Que não pode comer. É verdade. E essa história agora virou, sei lá, um must. Hoje, todo mundo é alérgico à glúten, todo mundo é alérgico à lactose. Então, eu estou vendo que aumentou muito isso. Sim, aumentou. Na verdade, as pessoas estão descobrindo cada vez mais que tem alguma restrição alimentar ou alergia alimentar. Fazendo exame, a alimentação mudou bastante. Os ingredientes mudaram, não são mais os ingredientes que nossos avós comiam, nem nada. Então, com toda essa mudança dos alimentos e a preocupação das pessoas em descobrir se tem alguma alergia alimentar, foi aí que as pessoas estão descobrindo mais. Além das restrições alimentares por necessidade, muita gente hoje em dia tem a preocupação com o bem-estar animal. Então, começa a mudar a alimentação também por saudabilidade, comer mais vegetais ou só vegetais, né? Então, são os vegetarianos, os veganos. Por isso que só aumenta a quantidade realmente de pessoas que se interessam por uma alimentação diferenciada. Agora, a pergunta de um onívoro, eu. Eu como, eu como assim, vidro do azeite, guardanapo, o que você me der. Você come carne vermelha? Eu como carne vermelha, azul, qualquer cor. Como tudo, o que tiver aqui eu como, tudo. Mas cabe uma pergunta aqui. Eu estou sabendo que esse prato você vai fazer hoje é moda. Todo mundo está bombando. Que prato é esse? A gente vai fazer aqui um quibe de abóbora. Quibe de abóbora? Isso. Esse é um dos pratos que a gente mais, um dos salgados que o pessoal mais compra lá na Libre. Então, o pessoal gosta bastante. E a gente substitui. Ele é vegano e ele é sem glúten, né? Isso aqui o que é? Isso é farinha de arroz. Tá bom, que eu já... Eu sei que fosse farinha de trigo. Não, isso é farinha de arroz que a gente utiliza para ele ficar mais firme se a pessoa quiser fazer forma com o quibe, né? Se quiser fazer só na travessa, talvez não tenha necessidade. Ou a pessoa pode substituir por outra farinha. A gente usa de arroz que é sem glúten. Como é que é o modo de preparo disso? Então, a gente começa fazendo... Então, a gente usa abóbora cabotiá, né? Corta ela, lava ela, tira toda a semente, assim, essa parte. É fácil, só uma colher e dá para tirar tudo. Pode torrar a semente? Exatamente. E dá para torrar mesmo. Se a pessoa colocar no forno bem baixo, né? No máximo 70 graus e ficar, ela pode depois até pôr na salada para ficar crocante e tudo mais. Então, a abóbora fica sem nada, né? E coloca no forno. Põe um papel alumínio em cima e coloca no forno. No forno a uns 200 graus, uma hora mais ou menos, até ela pegar. Por que a gente não cozinha? Porque a abóbora pode soltar muita água, essas coisas e vai atrapalhar. Então, a gente vai tirar do forno e ela vai ficar mais ou menos assim. Escura? Ela fica um pouco escura em cima mesmo com papel alumínio por causa do assado. E aí é simples. Já vai estar bem mole, é só tirar o purê, né? Para usar tudo também. Uma espécie de kibéb. É, só que com abóbora. Sim. Aqui. Mas kibéb não é feito de abóbora? Eu não sei. Na verdade, a pessoa coloca carne dentro do kebab para... Não, eu digo kibéb. Ah, não sei. Kibéb é um prato brasileiro muito usado em Minas. É um purê de abóbora. Então, é exatamente assim. O pessoal pode fazer. Eu prefiro fazer assim do que colocar para cozinhar, né? E aí, aqui a gente já tem o purê pronto, já tirado. Tá. É um quilo e meio de purê de abóbora. Tá. E agora é bem simples. É só misturar todos os ingredientes para fazer o quilo. Então, a gente coloca a cenoura. Tá tudo? Tudo. Quanto faz cenoura aí? Aqui são 150 gramas de cenoura que a gente utiliza. Essa é a quinoa. A quinoa, para ela ficar assim, a gente tem que hidratar um pouco. A pessoa pode tanto hidratar só na água, mas a gente coloca na água fervendo. Então, ferve a água, agora que ela está fervendo, joga, deixa por 5 minutos. Não deixa a quinoa deformar. Deixa só ela hidratar mesmo, crescer um pouco, mas deixa ela inteira. Aqui, 100 gramas de quinoa dá tudo isso aqui. Ela rende bem, né? A gente coloca a cebola. 40 gramas de cebola. Sal. Sal a gosto. É, a gente utiliza nesse receito aqui. Eu já viraria tudo. É porque sal, para a minha gosto, é sal. É, para ter sabor também, né? Porque as pessoas acham que com alimentação sem glúten ou vegana é sem gosto, né? E não é. Então, a pessoa pode temperar bem para ficar boa. Aqui é a hortelã. A gente já picou a hortelã. São 10 gramas de hortelã. É bastante coisa, né? É bastante coisa para ficar bom mesmo. E aqui é cheiro verde. E a gente coloca um pouco de cheiro verde. Também a pessoa pode colocar a gosto. E azeite. A gente utiliza... Cheiro verde é o que a gente chama no Rio de Salsa? É salsa e cebolinha. Salsa e cebolinha. Pode misturar os dois. 20 gramas de cada, né? E aí é só misturar. É bem simples. É só misturar tudo. Você faz... Mas ele está informado ali. Como é que você faz aqui? Ele está informado. Para ficar daquele jeito, a pessoa pode colocar numa forma redonda, mas nem sempre tem em casa, né? Então, a gente pode colocar... Até que eu vou fazer aqui. Colocar na assadeira. No forno, ela reta. Cobrir a assadeira tudo. E depois pode pegar um recipiente em casa e cortar do formato que quiser. Ou seja, um quibre de forno. Exatamente. É isso. O que foi, Concheta? O que você está olhando para mim aí? Não para de olhar para mim. Você está curiosa em relação a isso? Por que razão? É claro. Curenária... Você não é vegana, você não é vegetariana, você não é nada que... Não. Mas eu aprecio todas as comidas do mundo. Mas gosto de comer bem, né? Tá. O que você queria saber? Se o seu olhinho melhorou. Tá melhor. Tá melhor. Eu trouxe até um óculos, se eu botar, se fosse o caso. Mas me chamaram de mafioso, porque eu estava de preto com óculos. É, você é lindo de todo jeito, Rony. Obrigado, querido. Sim. Você, você... O seu apelido deve ser... Acredito que... Cali? É isso mesmo. Ah. Para facilitar, né? Porque o meu nome é difícil. Pois é. É, Calimério. É. E é um nome antigo. É um nome antigo clássico, né, Rony? Você tem algum avô? Sim, eu tenho... O meu bisavô eu chamava, meu pai chama Calimério. Ah, então tradição. Exatamente. Igual a minha família, que é Hilton, todo mundo. Desculpa. Eu não. A semente da abóbora, ela não é tóxica? Não. Não? E eu pensei que era. Não. Ah, pensei que era. Mas se você deixar ela tostando, assada, bastante tempo... Tá bom. Peguei a crua, vale comigo. Ô, Cali, deixa eu perguntar uma coisa para você. Sim. É, agora, o que está dando problema na casa das pessoas é justamente esse negócio de você mudar a alimentação. Todo mundo come uma coisa e tem um lá que é celia, que é não sei o quê. Exatamente. Sabe, você entrega em casa? A gente entrega também em casa. Pronto. Se ele não entregasse, eu ia sugerir. Porque essa pessoa já está tudo equilibrado, não? Exatamente. Que beleza. Então, famílias brasileiras, olha só. Olha só isso. Tá, eu vou embora e deixo vocês mortos à vontade. Tá. Sobremesa. Também não tem glúten, não? Não tem. Esse é um brownie também que a gente serve, que a gente tem lá na Libra. Ele não tem açúcar e ele é feito com batata doce, ele é vegano também e sem glúten, tá? Então, é um brownie, mas ele é muito bom. Também o sabor é muito bom e... Mas tem todas essas características aí mais saudáveis. Muito bem. Eu quero... Se você quiser entrar em contato com o Calimério Carvalho, o telefone dele é o 98... Não, 98107-2432. 98107-2432. Por enquanto, obrigado. O que que era desse? Falaram aquelas duas bonitinhas agora ali, vai... Olha, eu vou dizer, arquitetar um prato, de fato, exige muita técnica, estudo, paciência. Assim como deixar a sua casa mais bonita. Bom, então, arquitetando a estrutura ou a beleza dos ambientes, isso é fundamental. Hoje a gente vai inspirar você a dar aquele up na sua casa com dicas iluminadas trazidas por essa dupla. Então, boa tarde às designers de interior Camila Matarazzo e Andréa Bugarib. Boa tarde. Bugarib não pode ser... Oi, que bom estar com você. Tá bom, amor. Como é que você vai? Tudo bom? Você... Tudo bem. Não é dinamarquesa, né, Bugarib? Libanesa. Claro. Na verdade, é meu marido. Prazer, Rony. Obrigado por terem vindo. Obrigada você por... Obrigado, querido. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não saio de casa a não ser por um motivo muito forte, muito especial. Eu detesto sair de casa. Não vou alugar nenhum. Então, a minha casa é o meu castelo, é o meu porto, é o meu palácio, é o que você quiser. Então, hoje eu vou falar sobre como você pode deixar a sua casa mais aconchegante. Olha, uma coisa que eu evito muito é essa história de as pessoas decorarem a própria casa. Vai dar errado. Não tem jeito. Contrato profissional vai ser muito mais fácil. Vai fazer a primeira vez, vai fazer a segunda vez, vai fazer a terceira vez, porque não fica bom nunca. Contrato profissional, gasta só uma vez. Claro. Então, qual é o grande defeito que as pessoas cometem quando vão decorar as suas casas? Quem fala? É, a ideia... Fala, Camila. Essa ideia de fazer sozinho é uma que a pessoa só percebe a hora que ela está na metade da confusão, digamos assim. Tudo errado. Acho que nem na metade, no começo. É, é, é. Já recebi clientes no escritório assim, olha, eu tentei decorar minha casa, mas não deu certo. Então, vai lá dar uma olhada no que está acontecendo, aí a gente chega lá, tem um sofá tão grande que não caberia mesmo de jantar. Então, eu digo assim que o pior erro é você não acertar nas medidas, ou pequeno demais, ou grande demais, e não aproveitar bem o seu espaço, não ter ergonomia, circulação. Então, essa é a grande dificuldade de quem não tem a técnica, né? Claro. E aí, no caso, você pensa que está economizando. Não, você vai gastar mais, né? Porque você não contratou. Olha, eu sou, eu sou irmão de arquiteto, que é aquele arquiteto que faz tudo, interior, exterior, tudo, né? E ele diz que exatamente, você me falou agora, se o cara não tem uma planta abaixo, se ele não tem as medidas, ele vai fazer qualquer tipo de barbaridade, porque o olho mente. Ah, aquele sofá cabe ali. Sim. Ah, mas não cabe. Vai atravessar, vai virar, vai querer devolver a loja, não vai aceitar. Sim. Essas coisas todas. Ainda sou casado com arquiteto de interior. Quer dizer, eu tenho essa coisa visceral, é uma coisa familiar. Olha, não faça esta bobagem, você que está me vendo agora. Não faz isso. Contrata um profissional. Às vezes você pensa que é caro, não é, e você não vai gastar muito, como você vai comprar um sofá gigantesco, a cama que não cabe no quarto. Depois tem que trocar, comprar outro sofá, comprar outra cama. Vocês sabem como é que é. Agora, dá para decorar com pouco dinheiro? Meninas, fala, Camila, você não falou. Dá com todos os orçamentos. Aliás, isso é uma coisa, comigo acontece muito das pessoas dizerem, nossa, eu queria tanto ter te chamado, mas eu achei que ia ser muito caro. Mas a pessoa nem perguntou quanto era. Então, não fico por princípio achar que é caro. E, além do mais, eu acho que quando se contrata um profissional, eu sempre digo, eu só faço isso. Então, eu conheço os fornecedores, eu conheço todas as opções. É muito mais fácil para mim, que só mexo com isso o dia inteiro, do que com a outra pessoa que provavelmente tem outra profissão, né? Ela vai fazer bem a profissão dela. Claro. Não, os teus fornecedores, o pessoal que trabalha contigo, você já está acostumado, é gente de confiança. Imagina aquele encanador que vai na tua casa, você acende a lâmpada, cai água pela lâmpada, ou se você abre a torneira e acende a luz. Quer dizer, é uma coisa meio por aí. Tem que... E o profissional, quando ele trabalha, os que trabalham com a gente, ele já é comprometido com o trabalho. Claro. Porque ele sabe que você vai dar para ele outros trabalhos. Quando o cliente contrata sozinho, não tem como cobrar. E com a experiência que a gente tem, de tantos anos no mercado, você já acaba fazendo uma carteira de fornecedores que dão certo na obra. Então, o melhor consultor, o engenheiro que dá certo com você, eles são fiéis, eles têm comprometimento. E uma coisa que é super importante, dão um pós-obra. Dão uma garantia de pós-obra. O problema sempre acontece, mas estão lá prontos para resolver. Lógico. Não, tem fornecedor que se eu ligar para ele meia-noite e pedir, por favor, você vai em tal lugar, ele vai. Você nem questiona, porque está habituado a trabalhar com você há muito tempo. Exatamente. Isso é uma grande vantagem. Claro. E isso acontece o tempo inteiro. Falaram, o meu irmão, o Tony, ele tem esse pessoal dele que não larga de jeito nenhum. É. Porque sabem que se... Eram parceiros. Já vi uma vez ele ligar para um cara, para o encanador dele, que tinha estourado não sei o que na casa dele, era um, sei lá, uma hora da manhã, o cara foi. E a pessoa vem, é, foi disso. Sabe, eu acho tão mais fácil. Você tem esses vínculos já com o fornecedor bom. Por isso que eu fico tão veemente falando, não faz sozinho. Mas as pessoas não acreditam, elas tentam. É, é verdade, sempre tentam, né, depois acabam desistindo. É engraçado isso, né. E olha, outra coisa, a inspiração, eu acho que é fundamental. Então, existe algum tipo de inspiração que é um tiro certo? Olha, eu acho assim, o tiro certo é você fazer a casa com a sua cara. Então, assim, você nunca vai se sentir na casa de alguém, um intruso, vai estar lá e empresta a sua identidade no ambiente. Então, né, fugir um pouco de modismos, né. Eu acho que esse é o tiro certo. É, eu acho que a pessoa tem que, eu acho que assim, você como profissional tem que perceber o que a pessoa gosta. Cada um tem que conversar. É diferente, é. Eu acho que todo, e a casa dele, sabe? Eu acho que muito do trabalho que você vai fazer é consequência de você ter percebido bem isso. Claro. É automático depois, né. Interpretar o cliente, saber quais são seus sonhos, seus desejos, o estilo de vida dele. Todo cliente tem uma história, um modo de pensar. Então, as casas não podem ser iguais. Lógico. Não tem um gosto de um estilo, não tem como, né. É verdade. Eu já tive duas clientes no mesmo prédio e a primeira que eu fiz, ela disse, não, eu não vou indicar você pra minha amiga porque você vai fazer o apartamento dela igual. Eu disse, não, não vai ficar igual. Pelo contrário. Não tem como ficar igual. São famílias diferentes, situações, e ficaram completamente diferentes. No mesmo prédio, com a mesma planta. Claro, você mexe um pouco na planta. Hoje em dia a gente vê, né, e a televisão, pelo menos os canais a cabo, estão falando muito dessa história. O que você queria aqui, dona Concheta? É porque você conhece, né, o Tony Nogueira, você conhece ele? Sim, conheço o grande arquiteto, decorador, deixa com os bombons na bombonera, não? Boa tarde. Essa é a dona Concheta? Nossa, dá até uma aflição, não, de umas senhoras tão elegantes, não? Obrigada. Não é a Cláudia Mataralda. Não, eu sou a irmã da Cláudia. Ai, eu sabia, mas eu me tô olhando até, mas não é gêmea. Não. Madonna, igualzinha, até a voz dela. Você sabe, Caminha? É, sabe, Caminha? Que a... Peraí, fica aí. Não, é que eu mandaram eu entrar rápido. Eu sei, mas é que a Cláudia tá com a gente de 15 em 15 dias. Ah, eu lavei cada 15 dias. Tá tudo bem com você. Por isso que quando eu passo, todo mundo fica olhando assim, eu falo... Todo mundo tá achando que a Cláudia não cumprimenta, ai, que vergonha. Pelo menos a Andréia é diferente, né? É a primeira vez que eu vim, não tem uma irmã. Não, né? Mas é linda e elegante, Madonna. Não, eu queria perguntar umas coisas, bem rápido. Tá, pergunta. É, esses programas de TV, né? Que vai, arruma a casa, quebra tudo. É tudo produzido. Mas que tá na moda, não? Aqueles irmãos, gêmeos. Que vai, caiu. Ó, sabe o que foi? Isso aí foi uma... Não, isso aí foi um... Explodiu. Não, não. Foi um lenço que caiu dentro do forno. Pelo barulho branco. Então, e esses programas de TV, é tudo verdade? Vocês sabem? Ou é conto de fada, aquelas coisas de... Aqueles irmãos da obra, aquelas coisas? Eu não sei. Não, eu acho que eles fazem, né? Eu acho que muitos fazem. Muitos fazem. Muitos fazem. Pode ser que até não. Mas eu acho que a maioria é caso verídico, sim. É, porque é... Eles fazem cases, eles analisam o casal, fazem toda uma seleção na casa, no ambiente. Qual que é aquela casa, com aquele ambiente que vai dar um resultado melhor. Então, eu acho que são casas reais, mesmo. E ajuda as pessoas, né? E eu queria fazer lá na minha casinha da Monca. É? Porque lá... Olha, eu vou dizer, a minha mulher, ela é arquiteta de interior, ela não exerce a profissão. Mas quem sabe? Eu posso pedir pra ela fazer pra você. E é de graça. Mas que boa ideia, Rony. Eu acho que é uma senhora de bom gosto. Ela é. Ela não exerce a profissão, mas ela é formada. Tem diploma e tudo. No quadro e tal. Que bom. Muito piatinha. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Mas elas são lindas, não? Ai, ai, ai. André, eu vi um vídeo simples, super simples, de alguma coisa que se pode fazer em casa. E eu queria... Eu queria... Não sei como a gente pode fazer... Exemplo, uma bobagem. Um porta-copo de pompom. Foi isso, não? Duas fotos, mostra aí, olha. Então, a Inhouse é sócia de um blog de decoração. Sim. E esse porta-copo foi feito através de nossa colaboradora Carol. Foi ela que fez, ela que desenvolveu. Ela é super craque em artes manuais. É, então, ela que fez. Eu não sei fazer. Sei. Mas ela que desenvolveu. É com lã que ela faz, André. É com lã, é com lã. Olha. É só ideias criativas e bacanas que às vezes a pessoa gosta de... De dar um charme na casa, né? De dar um toque pessoal. Ah, essa coisa é bem interessante. E voltem-meia, aparecem modismos também, porque sabe que essa coisa da contemporaneidade, às vezes, né? Para o arquiteto, como é o caso de vocês dois, de vocês duas, perdão, acontece sempre. Tinha um negócio daquele capim dourado. Ah, é super bacana. Pois é, de repente, a mulher apareceu com um monte para fazer, não é suplar, mas fazer um jogo americano com aquilo aí, mas também para os pratos, para a copa, para tudo. Uma coisa de travessa, porta-copos. Aí daqui a pouco não é mais aquilo, agora é uma coisa de sisal. Eu acho isso muito legal, né? É, usar produtos naturais é muito bacana, é muito interessante da região, né? Do brasileiro. Eu gosto bastante. E hoje em dia, o feito à mão está muito valorizado. Está muito valorizado. E era assim antigamente, né, Camila? Era assim. É, você personalizar um móvel que você tem na sua casa, que você não, né, de repente não está gostando mais, já enjoou, você vai ver. Muda de cor, né? Muda de cor. É verdade. É, bacana. Assim como roupa também, né? Você pode personalizar. Mas eu acho que um dos itens que faz mais diferença, que eu adoro, e eu reparo muito quando ele, é iluminação. As pessoas não se dão conta. Não, você já quer. Do que é iluminação errada. Meu Deus do céu, colega. Você pode esclarecer o ambiente com a iluminação. Tudo. Exato. É aquela lâmpada em cima da sua cabeça esquentando, você não faz a luz cênica, você não pontua as peças importantes, né? Isso é uma coisa que vocês, profissionais, fazem sempre. Minha casa é cheia de ponto de luz certo. Acendeu, é certo. Gosto deste copo, tem uma luz para ele. É engraçado isso, né? Agora, a luz na cabeça. E quando vai fotografar, né? Fica aquela sombra. Não, não dá. No closet, né? Se você não coloca a luz certa, não acaba com a mulher. Ah, sim, sim. A sua autoestima vai lá para baixo. A sua autoestima vai lá para o chão. Acessórios. Vamos falar de acessórios que dão aquele tchan. Nós falamos agora do porta-copos. Olha, ó. Aí, ó. Ali é iluminação, né? Que nós estamos falando, né? A iluminação. É, ali é a iluminação da piscina. Um detalhe do Mazarã delas na lateral da piscina. É. Essa história. Eu... Eu... Essa iluminação de jardim é uma coisa que me fascina muito. E é dificílimo de fazer, né? Pois é. Porque o jardim muda de dia, de noite. É, o jardim é orgânico. É, eu tenho um jardizão gigante. Para iluminar aquilo, meu Deus do céu, tem que chamar também o profissional. Senão, você vai fazer... Eu quis fazer, fiz um móvel de estrelas. Não, tem gente que só faz iluminação. É, de jardim. Contratar um luminotécnico, é super importante, valoriza uma arquitetura, ambientação. É bem importante. Lógico. Bom, nós estamos no final. Nossa, 14, 58 e 11 segundos. Deixa eu correr, então. É muito. Tanta coisa que é para falar de espelho, de pantos e tudo, mas enfim. Quero agradecer a presença de vocês, então, já que nós estamos no limite aqui do final do programa. E perguntar se vocês querem deixar algum recado. Adorei, senhor, Anel. Obrigada, Sapim. Vou mandar um beijo para a minha equipe, que está todo mundo lá me assistindo, ó. Equipe da Andréia, um beijo para todo mundo. Eu queria agradecer muito estar aqui com você e dizer que para qualquer pessoa que quiser ver meus trabalhos, eu tenho o Instagram, que é Camila Matarazzo. Arroba, Camila Matarazzo. É, Camila Matarazzo, Camila com dois L's. Dois L's, isso é isso, né? Tem o site também, que é o mesmo nome, enfim. E assim, perguntem, não suponham que as coisas... Ah, é que é caro. É o próximo orçamento, né? É, o meu escritório chama In-House Arquitetura e Design. In-House. É, eu sou Andréia Bugaríbia, tenho uma sócia, que é Bettina Barcelos, uma equipe dentro, e chama In-House. In-House? Isso. Tem... Tem Instagram, In-House Designers. Tá. O site é www.inhousedesign.com.br. Obrigado, minhas crianças. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada.